Sou tijel, vou achar, vou a muda da gai Faça o defa, 2 Alelui, se deve lá E a muda da gai Mudorai, puti Mudorai, buti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é bom! Não tem problema, não tem um pouco de novo. Não tem um pouco de novo. Não tem um pouco de novo. Não tem um pouco de novo! Não tem um pouco de novo! Vamos, vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Come e na rua? 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mô, Mô, Mô! Assortiu é a minha mão, se você, ouça, 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 ouça.